Olá gente, bem-vindos a nossa sexta aula de harmonia e hoje nós vamos estudar sobre formação de tétrades a partir da escala maior. Então desde já não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Vamos então a nossa aula. Nós estudamos no vídeo passado sobre a formação das tétrades, que é importantíssimo para que você entenda este vídeo. Então se porventura você não assistiu essa aula da formação das tétrades, eu vou deixar aqui em cima no card para que você possa assistir então esta aula. As tétrades, elas podem serem construídas usando qualquer grau da escala maior como tônica. Nós temos aqui abaixo o exemplo da escala de dó maior. Como é que eu vou montar então o campo harmônico utilizando as tétrades. Basta eu colocar acima de cada grau da escala a terça, a quinta e a sétima. Pronto. Aqui abaixo então está o campo harmônico de dó maior usando então as tétrades. Mas professor, está no tom de dó maior. Como é que eu faço para colocar isso em outra tonalidade? Basta você colocar a armadura de clave correspondente da altura que você deseja, tá bom? Aqui está então o campo harmônico de dó utilizando as tétrades já formado. Agora os acordes que irão ser maior com sétima maior vão ser o 1 e o 4, ou seja, o dó e o fá. Agora os acordes que serão maior com a sétima menor. Observe que quando não houver indicação da sétima que é maior, a sétima será menor. Os acordes que serão maior com sétima menor vai ser o 5, ou seja, o sol. Agora acorde menor com sétima vai ser o 2, o 3 e o 6, ou seja, ré menor, mi menor e o lá menor. Acorde meio diminuto vai ser o 7. Já o acorde diminuto não há no campo harmônico maior. Por que não há? Porque a sétima precisa ser diminuta e nós não temos nenhuma orientação na pauta musical que nos indica que a sétima é diminuta. Por que? Porque o acorde diminuto se encaixa apenas no modo menor que nós veremos posteriormente. Agora nós vamos então ouvir o campo harmônico de dó com as tétrades. Vamos ouvir. Ok pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. O campo harmônico com as tétrades. Tá bom pessoal? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e aquelas pessoas que gostam desse conteúdo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tá bom gente? Até mais, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.